Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Mais um vídeo aqui do canal da família Santana Martins. Eu estava aqui esperando o vento dar uma paradinha aqui, porque hoje aqui está bastante ventania para poder dar sequência no vídeo aqui e não fazer tanto barulho aqui, mas não vai ser possível. Se eu for ficar esperando aqui o vento dar uma acalmada, eu não vou conseguir gravar os vídeos. Então, pessoal, de vez em quando vocês vão ficar incomodados com o barulho que está fazendo aqui hoje um pouquinho, tá? O Rafa está logo ali. Hoje a gente vai falar sobre cobertura morta, sobre compostagem, sobre as coisas que a gente está fazendo aqui no sítio para melhorar a qualidade da terra da nossa propriedade. Ali está o Rafa. E aí, pessoal? Espero que estejam todos bem. Você que está chegando no canal aí por agora, pela primeira vez, seja bem-vindo. Já se inscreve aí se você gosta desse tipo de conteúdo, dá uma força. Vai dando dica aí que está legal. Estou ali mexendo nas mudas, no pomar de citros que nós temos aqui. E aqui a gente começou a pesquisar, estudar sobre cobertura morta. A gente tem um solo bem arenoso. Um solo que estava descuidado, largado há muito tempo. Então nós plantamos milho aqui ano passado. E nós colhemos esse milho e deixamos a palhada do milho toda no lugar mesmo, né? Onde estava, a gente já foi cortando ali. Na verdade foi até o Tião que tirou, recolheu o milho que a gente plantou a meia. E ele foi deixando, pedi ele para deixar as palhas, para não recolher, não pôr fogo, não levar para nenhum lugar. Porque aqui eles têm esse hábito, né? De recolher. É, às vezes roça, recolhe, põe fogo, né? Então eu deixei, nós deixamos aqui essas palhadas e o resultado... Até como uma experiência para dar uma freada no mato. Porque aqui cresce muito, estava crescendo o mato demais, né? Aqui, essa região aqui, ela é puro mato. Tem vídeos passados aí. Você que acompanha o canal aqui, se você assistiu os vídeos anteriores, vocês vão perceber como que está mudando a paisagem aqui do sítio. Está ficando muito bom. O resultado que a gente está tentando, está muito positivo, né, Rafa? Está muito bom. Então, nós até trouxemos um material para poder jogar, porque a gente não tem muita matéria orgânica aqui, né? Ô, Rafa, te interrompendo um pouquinho, essa experiência da gente colher o milho e deixar a palha, né, no local, foi muito boa, né? E acho que tem três meses que a gente não vem aqui? Tem. Então, assim, nossa surpresa foi muito positiva, porque fica um ambiente meio, assim, bagunçadinho quando você faz isso, mas já degradou bastante, bastante mesmo, e não cresceu o mato. Não cresce. É impressionante. A área aqui que era coberta de ervas, tem umas ervas daninhas aqui. Um cipózinho, né, que ele cresce. Ele é cheio de espinhos. Alguém sabe o nome aí de que plantinha que é essa daqui? Sem brincadeira. Ah, tem um espinho. Ele está desse tamanho aqui. Se a gente puxar ele, ele tem uns quatro metros de raiz. Você vai tirando aqui. Se bobear, esse que está nascendo aqui é da mesma raiz, ó. Esse aqui é da mesma raiz. Ela é profunda para procurar a sobrevivência, né? É. Como é que se diz? É difícil de combater ele. Então, você vê, a gente colocou essa cobertura morta. É uma planta nativa da região. Eu vou pegar uma luva ali que eu posso até puxar um desse aqui. Aí, pessoal, o Rafa está tirando aqui pela raiz aqui. Ela quebra. Mas esse aqui, se eu conseguir puxar sem quebrar ela aqui, só para vocês... Entendam? Nossa, esse aqui vai longe. Tá? Quebrou. Mas ele vai longe. Ele sai... É. Esse aqui é um... E, assim, à medida que a gente for conseguindo fazer a cobertura... É... Cobertura morta aqui, né? Da... Dessa área. Elas vão parando de... Ter condições de sobreviver por aqui, né? Bora lá, então, Rafa. Como você estava falando... Você vai... É... Aí, aqui eu tenho algumas... Alguns troncos, né? Tocos. Isso aqui é até... Tem muita lenha ali. Que está apodrecendo, né? Então, eu estou pondo nos pés. Troncos, né? Geralmente, quando você vai por tronco... O ideal é que ele fique em contato com o solo, né? Os troncos mais grossos. E aí, você vem... Vou fazer aqui uma cobertura com essas folhas. Com o intuito de fornecer micronutrientes para essas plantas e de manter a umidade nesse solo. Até porque a gente não fica aqui, né? O tião vem aqui, água para a gente uma vez na semana. Mas aí é que o intuito é para manter mesmo esse solo bem úmido, né? E ter micronutrientes. E a decomposição desse material aqui, ela vai também contribuir com... Com proteínas, né? Com... Melhorar o solo. Com esses solos, né? O solo aqui. A madeira, ela tem... A degradação da madeira com o solo, ela dá um excelente, né? O solo fica muito bom com essa degradação da madeira. E aí é isso. Tem um pouquinho também de esterco que o tião jogou nos pés dessas plantas para a gente, né? Só que esse esterco aí não estava curtido. O ideal é que o esterco é curtido, né? Esse aqui deve ser no pátio mesmo, porque ele deve ter pico aí. Sim. E jogou, né? A intenção foi boa, né? É. Mas aí a gente vai... É o tempo que você colocou a padeira, né? Tá vendo aqui, ó? E aí a gente vai... Abrir, né? Com as folhas que o pessoal recolheu lá na empresa, né? Eu pedi para juntar, porque aqui a gente ainda não tem tanta matéria morta, tanto lugar para tirar matéria morta, né? É mais do roçado mesmo. A hora que faz o roçado, sobra, vai jogando igual estava lá. É cobertura morta, né? É. Matéria orgânica. Vai jogando essa cobertura morta aí, né? A gente está pegando mais ou menos o princípio de agrofloresta para fazer isso, né? Então eu tive a oportunidade de recolher isso aqui lá na empresa, lá em Belo Horizonte. Uma boa quantidade dessas daí, né? Quantos sacos você trouxe? Ah, eu trouxe uns 20 sacos, mais ou menos. Tem muito lá ainda que eu pedi para juntar para mim. Sim. E aqui eu não vou... Porque no princípio da agrofloresta, né? A pessoa geralmente pega uma linha para se trabalhar, né? Naquela linha ali ele planta várias plantas, né? Várias árvores, várias frutíferas, hortaliças também, né? E ali ele joga cobertura morta e na hora que as árvores vão saindo, vai se fazendo a poda, o manejo e jogando aquela poda no próprio lugar ali, né? De onde se tira, você já coloca a sua matéria orgânica. O ideal, isso aqui que a gente está fazendo, não é o ideal. Eu estou trazendo material de outra bioma para cá, não é o ideal. Mas como a gente tinha isso aqui, né? A gente está aproveitando e aí eu estou fazendo mais nos pés das plantas, né? Se você ver aqui, ó. Aí ficou daquele jeito, né? Provavelmente um pouquinho o vento vai levar embora, mas eu acredito que uma parte permaneça aqui no solo, né? Vai ser bom, né? Eu estou colocando uma quantidade generosa, né? Se fosse no princípio agroflorestal mesmo, né? Se araria essa linha toda, né? E viria fazendo a cobertura em toda a linha, né? Não só aqui no pé das plantas, mas aqui eu vi também que só isso aqui também já ajuda bastante. Aqui no caso, a intenção que temos é de fazer isso na propriedade que a gente for, nas áreas que a gente for plantar, a gente vai fazer esse sistema de cobertura morta no terreno todo, né? É isso mesmo. Essa daí está sofrida, né? Essa aqui sofreu, né? O que é que tem? Qual é que é isso aí? Qual fruta aqui é? Essa aqui é a cerola. Uma cerola? É. Está morta? Morreu? Não, não morreu não. Está sem folha. Ela está viva ainda. Aqui, ó. Está viva. Está vendo? Eu fiz um corte aqui. Tentar recuperar, né? É. Vamos ver como é que ela vai se sair. Está muito legal. Vamos ver como é que ela vai se sair, né? Se ela se recupera. em quantas, é, quantas que deu para você fazer essa, colocar essa cobertura? Quantas árvores? Eu já coloquei umas, três, três árvores. É. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete. Sete árvores. Sete, é. Mas aí eu vou colocar nas outras ali para baixo. Depois descer lá para o pomar de citros. É. Aqui depois, está vendo? A hora que a roçadeira estiver boa, aqui dá para eu tirar muita matéria orgânica. Já deixar aí, né? Dá para eu roçar. Uhum. Deixar o roçado aqui mesmo, né? Sim. Então aqui dá muita. A gente quer adotar esse princípio de cultivo, né? Nós estamos, né? Adotando. É. O exemplo, o cupim aqui, olha. Tem um cupim aqui, né? Ih. É um canal que a gente segue? De quem que é aquele canal, Rafa? É do Cepéias, né? Uhum. É. Ele estava falando uma coisa muito interessante sobre onde tem cupim. É. Ele disse o seguinte, onde tem cupim é que a terra já passou por grandes processos de sofrimento, né? E que ela está tentando se recuperar. Então onde tem cupim, ela é rica em micronutrientes como fósforo, micro e macro, como fósforo. E outros que eu não estou lembrada aqui agora. Tem um estudo, né? Que ele apresentou lá no canal dele. Eu vou ver se eu acho o link e deixo aí na descrição do vídeo. Mas aí tem um estudo mesmo. É uma tese. É um TCC, não lembro da pessoa, de quem que era. Provando, né? É. Ele fez a análise do solo perto do cupim e a análise do solo 3 metros do cupim. E ali, assim, deu, teve alguns nutrientes, cálcio, magnésio. Deu 100 vezes mais nutrientes no entorno do cupim zero do que a 3 metros. E ele faz um experimento de plantar em volta do cupim. É. Em volta do cupim planta várias... O sistema de agrofloresta mesmo. Aí ele planta... Faz uma ilha, né? Isso. Ele planta várias espécies juntas. Com aquele sistema de um vai crescer, aí vai colher, o outro vai estar crescendo. Exato. E as que ele fez a experiência de plantar em torno do cupim, são plantas maravilhosas, saudáveis, né? Exato. E ele faz uma comparação com outra que ele plantou em outra região da mesma localidade, longe. Aqui, por aqui, a gente tem muito cupim, tá vendo? Temos. Aqui eu pretendo adotar, nós, né? Eu e a Lili, a gente pretende adotar um sistema de plantio agroflorestal para produção de café. A gente vai fazer um cafezal aqui, porém, né? Com outras variedades, eucalipto, outras variedades de plantio, de cultivo, para se ter essa matéria orgânica mesmo. Então, aqui eu vou fazer isso. Vai ser uma lavoura aí, uma roça de café. Eucalipto, para a gente poder ter madeira? Eucalipto, né? Para você ter tanto matéria orgânica, porque o eucalipto dá muita matéria orgânica nas rodas dele, quanto madeira, né? A questão é que queremos um sítio autossustentável, de tudo a gente quer ter aqui, para a sobrevivência do próprio lugar, né? Tirar tudo do cultivo que a gente fazer da terra aqui, né? Até a questão mesmo, por exemplo, o eucalipto mesmo, sempre você está precisando de madeira para fazer uma reforma, para fazer alguma coisa desse tipo. Então, até nesse sentido, a gente está pensando em plantar uma madeira, precisa ter madeira também, né? De tudo. Então, vamos lá. Fala para a gente, como que é? O que você fez aí, Rafa? Como que ficou sua cobertura aí? É, para vocês verem, ó. Coloquei alguns troncos mais grossos, né? Que é para se decompor. Isso aqui vai ativar a microvida aqui desse solo, né? É um solo bem arenoso, olha. Isso aqui não adianta, você pode jogar um caminhão de adubo, de NPK, esses adubos químicos, que não vai fixar, né? É um solo bem arenoso mesmo. Então, a gente precisa transformar esse solo com matéria orgânica. Matéria orgânica tanto viva quanto morta mesmo, né? Que você poda aqui, né? E vai... Essa poda vai ficando aqui, né? Para formar esse microbioma aqui nesse solo. E eu também estou aprendendo, né? O que eu estou fazendo aqui. Eu estou aprendendo com outros canais. Fazendo cursos, né? Fazendo cursos aí, mas aprendendo também muito com outros canais. Cepéias. O pessoal sabe muito, né? Tem um outro que eu esqueci, não vou lembrar, mas eu deixo a descrição aí no vídeo. E assim como, pessoal, está muito na moda falar nesse nosso segmento, né? O nosso sítio também é do zero mesmo, né? Nós pegamos essa propriedade aqui abandonada. E ela estava infestada de carrapato, mato, né? Olha só como que está hoje. Gente, a gente precisou pôr fogo no início porque não tinha jeito carrapato aqui. Até agrônomo que veio e falou, cara, você precisa combater de uma forma mais radical mesmo. Não teve como, né? Tem muito lixo aqui. Nossa, imagina, 40 anos que jogaram lixo aqui. O pessoal não tem por hábito, né? Então, depois eu vou mostrar para vocês ali um saco que a gente vai tirando. E se você for olhando, todo lugar que a gente vai mexendo vai aparecendo um lixo, né? Se você olhar aqui no meu bolso, eu vou pegando, né? Plástico, papel, chinelo, sapato. Nossa, muito lindo. Garrafa, tudo. Então é isso, pessoal. Nós começamos a fazer a cobertura ontem, já no final da tarde. E escureceu rapidinho. Ficou muita coisa para poder cobrir e deixamos para hoje. Finalizamos hoje. Como vocês viram no vídeo aí, o Rafa terminando de fazer a cobertura, né? E é isso. Espero que você tenha ficado, que você que ficou conosco até agora aí. No finalzinho do vídeo tenha gostado. E desejo a você tudo de mais perfeito. Paz, prosperidade, saúde. Quer falar alguma coisa, Rafa? Obrigado a todos que ficaram assistindo. Se você gosta, se identifica com esse conteúdo, fica aí com a gente. Deixa os comentários. Estou agachado aqui que as pernas já estão até doces, né? Mas se vocês tiverem dicas aí também para dar para a gente, né? Eu não sou profissional, não entendo. Estou aprendendo também. Então se vocês tiverem dicas aí, deixem as dicas porque isso ajuda demais. Tudo que a gente está fazendo aqui, nós fizemos alguns cursos no Senar, né? É mais específico para algumas culturas. Mas tudo que a gente está fazendo aqui, nós estamos aprendendo basicamente com outros canais do YouTube mesmo. Então deixe os comentários aí, pessoal. Deixe a dica, curte, compartilhe. Se inscreva no canal. Vamos interagir aí, tá bom? Obrigado a todos vocês. Deus abençoe. Gratidão. Até mais. Até breve.